Quem vai descozir metade no clima? Extrema do sol, extrema do sol A, o que gosta, a, o que gosta DJ André, o, eu quero Reggae vai O canal top do Reggae vai acontecer Que sai daí, Rodrigo? Que sai daí, turma, sai daí Reggae vai acontecer O canal top do Reggae paraense Acho você Alô, bom, bom Eu não sei Esse dia Eu não sei Não sei Tô É Cara O que é isso? 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 O que é isso?